Olá, tudo bem? Estou aqui para convidar você para a palestra do dia 22 de fevereiro na Unidave. Nessa palestra falaremos sobre marketing digital, a importância dessa área espetacular que é a área digital, como você pode se posicionar e posicionar a marca da sua empresa e posicionar a sua marca pessoal neste mundo que é fantástico. Então eu convido você no dia 22 de fevereiro a estar conosco na palestra sobre marketing digital aqui na Unidave. Mais informações, unidave.edu.br. Eu espero você!